Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E é isso mesmo, um vídeozinho no canal Tava muito tempo fazendo somente lives, mas essa semana eu vou fazer alguns vídeos pra vocês aí que estão com saudades Então eu peço pra vocês aí que compartilhem, deixem o like aí Manda um comentário aí se você curtiu o vídeo E comenta o que você achou sobre esse item que eu vou comprar agora junto com vocês, beleza? Lançou um novo gelo do La Casa de Papel no Free Fire E eu tô muito ansioso porque eu gosto muito de assistir filmes e séries Vocês sabem que eu, cara, eu sou nerdão, mano Eu gosto muito, fico vendo séries e filmes o dia inteiro La Casa de Papel é uma das minhas favoritas Então tô ansioso, tem skin de Saveiro, que é um carro aí, a caminhonete, né? Que não tem nenhuma skin no jogo ainda Então vamos descobrir tudo junto, deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no canal PlayHard E é nóis, bora começar o vídeo Rapaziada, assim que você abre o seu jogo, você vai ver que já o primeiro banner Hoje, pelo menos, no dia que eu tô gravando esse vídeo É a caixa de gel plano bermuda E olha que da hora, mano, tem uma granada de gel Tem uma skin de picape, a primeira skin aí da Saveirona aí dentro do Free Fire, mano Sensacional E tem aqui também a Lontreta Tem uma skin de lacada de papel na Lontreta Eu vou comprar, óbvio, 30 diamantes, velho É com certeza que eu vou comprar muita caixa até liberar tudo Se você tiver azar, que é algo que eu costumo ter Você pode ganhar essas moedinhas aqui, ó Token plano bermuda E aí já troca o token diretamente pelo prêmio, que é o que você quer, né? Realmente você quer o prêmio Esse gelo aqui tá bem diferenciado, mano É um gelo que chama atenção e ostenta na hora do rolê Se descer o gelo, casa de papel já vai amedrontar os adversários, mano Olha esse gelo Vamos pegar aqui, então 300 Dima 300 Dima por 10 caixas Será que vai vir algum prêmio? Mano, eu não costumo ter sorte gravando vídeo Mas vamos ver Só token Só token, mano Opa! Na décima caixa veio, então Glória a Deus Essa aqui é a quinta, sexta, sétima, oitava, décima É que é isso mesmo Rapaziada Veio a skin da picape já Vou equipar rapidamente aqui E agora eu tenho que pegar a lontreta e o gelo Vamos pegar aqui mais 10 caixas Vamos ver se a gente consegue os prêmios Não veio nada agora O que é isso? Já apareceu uma propaganda aqui no meio do negócio Querendo me vender uma caixa Não quero essa skin de famas não, velho Eu quero a skin do gelo e a lontreta lacada de papel, mano É isso que a gente quer Já entendi agora Só token, só token Hum, mano, já foi 900 dimas aqui no negócio, hein Já foi 900 dimas e agora parece que até o Free Fire tava deixando a gente sonhar, mano Mas agora o negócio tá difícil Ah, peraí, eu devo ter token Tenho 42 token, ó Posso pegar o gelo Vou pegar o gelo Tem um limite que você vai gastar nessa caixa aí, mano Tem um limite Você não vai ficar gastando infinito aí e nunca vai ganhar Porque aqui, por exemplo Se eu girar aqui mais 10 caixas e não vier a lontreta Eu posso trocar ela no token, ó Aí, veio só token O máximo que você vai tá gastando aí pra conseguir tudo Se você for bem azarado Vai ser uns 1500 dimas, eu acho Pra pegar essas três skins Então, querendo ou não, não é somente sorte na caixa Tem também aqui a chance de você trocar Caso você seja azarado que nem eu Olha, tem muita coisa de lacada de papel aqui no evento, mano Nossa, tá muito da hora esse evento Esse evento eu acho que foi o evento mais completo do Free Fire Com mais skin legal, com mais coisa diferente E como eu curto bastante nela a casa de papel Certamente, certamente que sim Olha só, eu tô aqui depositando aqui no negócio pra conseguir aqui Vou acelerar aqui o depósito de velocidade Eu tenho que fazer as missões aqui que eu não fiz ainda, mano E tá acabando já Mas essa máquina de impressão aqui de dinheiro é da hora também, cara É da hora que vai render uns prêmios aí Caso você consiga bater as metas aí, né? Tudo mais Eu vou testar todas as skins que eu comprei Primeiramente, quero ver a picape Eu vou entrar na ilha de treinamento Pra gente testar a picape logo Eu não quero dirigir Eu não quero atirar, aliás Eu quero só dirigir Como é que eu faço pra ir aqui pra rapaziada? É aqui, ó É aqui, ó Vamos tentar ver se a gente acha o carro aqui Ali, olha, tá ali, ó Será que já vai virar a skin aqui, velho? Vamos ver, vamos testar Tem muitos carros Inclusive esse carro aqui, ó Vai ter um carro tipo carro anfíbio Que vai ter poder de pular e de usar umas habilidades Olha aqui, mano Olha só a skin Olha a skin Nossa, ficou muito da hora Bela tchau Tá escrito Bela tchau aqui Ó, olha que da hora, mano Olha a skin aqui Aí, peraí Eu tenho que entrar de novo Beleza Olha o pneu, mano Nossa, essa skin ficou muito da hora Ficou lembrando até o carro monstro, né? Preto e vermelho É verdade E eu curti Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê Será que acelera mais? Será que a gente já chega roubando alguma coisa aqui, mano? Já enche essa caçamba aqui de dinheiro, velho? Ou da hora, velho? Da hora Chama atenção Você vai chegando ruxando Que isso aqui os inimigos já não entendem nada Vamos testar o gelo Pra testar o gelo eu vou num contra-squad Nunca tinha entrado aqui, velho É tipo uma pista de corrida isso aqui Olha o zigue-zague Não, não sei dirigir muito bem, não Mas beleza Vamos testar agora num contra-squad o novo gelo Galera, eu entrei com a skin do La Casa de Papel aqui padrão Que eu achei a mais da hora Esse conjunto completo aqui padrão Tô com pet Olha só, tô com o pet aqui, ó Laudlontra Laudlontra com a skin aqui do La Casa de Papel Só fazendo os roubos aqui, os atracos, ó Avemari, doido demais, doido demais Meu time tá aqui também Vamos lá, velho Vamos tentar matar esses caras aí Vamos lá, vamos testar Tem que comprar gelo Mas eu só vou conseguir comprar gelo, eu acho, no próximo round, né? Porque eu já gastei meu dinheiro Vou tentar matar alguém, pelo menos Vamos subir aqui rapidão, ó A gente já sobe veloz aqui Beleza Mano, eu me sinto realmente o bandidão com essa roupa do La Casa de Papel Eu não sei vocês Vamos lá, primeira do dia que eu tô jogando, velho Então a Sense já imagina que vai tá meio esquisita, né? Ali, ali Dois capas Já deitou É só a capa do La Casa de Papel aqui, tiozão Nossa senhora, de onde veio? O maluco subiu nas minhas costas, velho Eu achei que eu tava amassando aqui na frente O cara já veio costas Eu peguei alguma kill, pelo menos Salva aqui, irmão Salva aqui, tio Aí, ó Isso que amizade Isso que amizade, mano Nunca deixe o inimigo pra trás O amigo pra trás Tudo suave, tudo suave Recuperando aqui minha vida Olha o cara ali Então já toma logo aquele famoso Beleza, rapaziada Esse aqui já era A última ali, ó Eu te salvo, eu te salvo, eu te salvo, eu te salvo Calma aí que ele vai tentar matar Eu te salvo Vai no soco, vai no soco Ah, não deu, mano Mata aí, mata aí, irmão Mata aí Tentei matar no soco, velho Não tá nem meado Não tá nem meado O problema é esse Me salva aqui, então Vamos ver se ele vai me salvar Vamos ver se ele vai me salvar Aqui atrás, ó Será que ele vai me salvar? Salva aqui, ó Boa, nossa senhora Nós dois vamos matar esse cara aqui, ó Aí, ele virou no soco Ele veio no soco também, mano Eu gosto de um cara desse Porque ele é vingativo Eu gosto desse cara porque ele quer pagar na mesma moeda, mano É isso, é isso Vambora, vambora Será que ele tava de Clá? Se ele tivesse que Clá, tinha chance da gente ser amassado Agora eu vou ter o novo gelo, ó Novo gelo na mão Primeiro round já foi insano nesse contra squad Meus amigos aqui tão jogando bem Comprei um gelo, vou comprar um capa Sobrou 200, melhor eu comprar um capa Vou subir aqui pelo canto, ó Esse canto aqui eu acho bom, velho Os caras já tão de 12 Os caras já pegaram a 12 ali, mano Balbal, vamos ver Tô vindo por aqui pela negativa, ó Negativa Se apareceu ali já vai morrer Cadê, cadê? Aí, ali, ali Tomou, flamou dois capas Tem um ali Calma que tem mais dois vivos Tem mais dois vivos Nossa, agora vai ser eu contra dois Não, reviveu meu amigo, beleza Não é bom tudo aqui ali em cima, ó Dois capas já foi Mano, eu tô puxando Eu tô puxando sem medo Vamos testar o gelo aqui, ó Nossa senhora, olha esse gelo, velho Clipa, família Olha esse gelo Muito da hora Vou pegar a 12 nova dele aqui, mano Já era MP5 e 12 nova Vamos ver Tô com 3 gelo agora Colete 3 Tô full loot, velho Tô full loot O ideal é a gente já deitar um Passando aqui em cima Esse mapa eu gosto de deitar um Já passando ali, ó Nossa, como é que não pegou na cabeça Ele só tava com o coco ali, velho Olha os caras Fica só no coquinho Já deitamos um Eu vou ruxar, hein Vou meter o ruxadão aqui agora, tropa Pode ser que eu morra Eu tô entrando na pirâmide Eu não vejo os caras Tá aqui atrás, ó Tá aqui atrás, ó Dá pra passar aqui? Acho que não Mataram o nosso amigo Então aqui, ó Dois peitão Já matamos um Ah, esse cara se arranca muito Vamos ruxar? Então toma Calma Puxei Ih, já matou um Vou ter que pegar o outro aqui agora Olha ele aqui, ó O cara foi deitar ali Não sei pra que, mano Já tomou logo a pedrada Rapaziada Rapaziada Quem curtiu essa nova caixa Do Lacazio de papel Deixa o likezão aí Se inscreve no canal Tão indo pra 3x0 E vai ser 4x0, mano Que eu vou pegar agora Sabe o quê? Eu vou pegar uma A AUG A AUG tá muito boa Pra dar capa A AUG tá sensacional, mano Quem tá com saudade Dos vídeos do canal aí? Comentei, mano Tinha muito tempo Que eu não fazia Eu tô achando até estranho A AUGzinha tá Mano, tá da hora Tá da hora Se o cara vier aqui Eu já boto o gelo O Lacazio de papel Aqui pra ele Olha o cara aqui, ó Vamos bagaçar ele aqui, ó Nossa senhora Ele nem entendeu O que aconteceu, mano Nem entendeu O que aconteceu, velho Falta 3 Olha lá, lá em cima Será que ele vai fingir Que vai me ver aqui Só peitão Mas a AUG é muito rápida, mano A AUG é muito rápida Não tem nem jeito Já era lá atrás agora, hein Já era aqui atrás Tudo nosso, hein 4x0 Quem curtiu Deixa o like A não ser que dê muito azar aqui E tamo junto, rapaziada Olha o novo gelo aí Boiazão É nóis, hein Deixa o like Canal PlayHard Valeu Fui